Olha só onde nós estamos, Arena Corinthians e com a torcida do Remo, velho. Os caras vieram lá de Belém, no Pará, pra apoiar o seu time que tá bem. Pô, 2x0, grande chance de classificação. Claro, o Corinthians sempre é favorito jogando em casa, mas o Remo tá bem. Aí, ó, setor visitante, né, o Química Arena, 200 reais a inteira, sem conta meia. É salgadinho, mas é isso que tem pra hoje, né, vamos entrar, vamos que vamos. Setor da torcida visitante aqui, ó, bem nesse cantinho da Arena Corinthians, salve, boa noite. Tem uns caras estacionados aqui, deve ser de alguém importante. E aí, já estamos com o ingresso em mãos, deixa eu mostrar aqui, né, porque, pô, tô fazendo o vlog, não apareci, se inscreve no canal, deixa o seu like. Não estamos aqui pra secar o Corinthians, estamos para ver uma torcida visitante, ó. Já tem uma filhinha aqui pra gente entrar. E vamos que vamos, ingresso em mãos, é, cenzinho dolorido. Olá, torcedor do Remo, de onde? Curitiba. Ué, tá errado isso aí. É família que é, torce pro Remo, remista? Eu sou paraense, mas moro em Curitiba. Ah, agora entendi tudo, e hoje? Dá pra ganhar? Já fez o resultado lá? Vamos ganhar, vamos ganhar. 2x1, Remo. 2x1, palpite hoje, mais uma vitória pra conta. Mais uma vitória. Vamos lá passar o ingresso aqui. Boa noite. Boa noite, tudo bem, moço? Autorizado. Obrigado. Mano, passamos na revista ali. Mano, você tinha que ver, velho. O cara levantou minha camisa até o topo, pra, tipo, ver se eu não tô com uma camisa de outro time. Tipo, um palmeirense, um são paulino, entendeu? Pra, sei lá, o cara tira a camisa aí e quer zoar o Corinthians? Não pode, entendeu? A revista aqui foi brabo. Aqui no setor digitante, ó, tem uma escadinha, tá vendo? Você vem e desce. E aí tem lanchonete ali, ó. Tem tudo, mas você tem que descer uma escada, tipo, no mesmo andar. Chegando na torcida do Remo. Tá sendo bem recepcionada, inclusive. A torcida do Corinthians chamando, ei, Remo, vai tomar aquele lugar mesmo. Estamos por aqui, ó. Bandeirão. Pessoal que veio lá do Pará. Já, já, a gente fala com o pessoal. Olha lá, que da hora, a torcida do Remo aí, camisa 33. Nome da organizada. É muito louco, porque, teoricamente, não era pra estar nessa situação. O Remo ganhando, vindo aqui pra sair com a classificação, precisando só de um empate. Na verdade, era pra ter conseguido ao contrário, né? Se a gente for pensar, pô, o Corinthians é um time maior e tal. Teoricamente, era pra ter classificado no primeiro jogo. Mas não veio fazendo um bom, não fez um bom jogo. Jogou muito mal lá. E também não vem bem no Brasileirão. E essa música eu conheço, hein? O pessoal ali conhece também. Ué, e essa música? E aí, como é você poder vencer o time? Não sei se você viaja pra lá pra ver os jogos. Ou faz tempo que você não vai. É, eu sou novo em São Paulo, então, tá vendo o time aqui, é meio contagiante. É bem, como posso dizer isso? É uma situação incrível, sabe? É a energia que passa, é bem legal. E é bem diferente de lá. É bem diferente. Lá lota, estádio. Lá lota, e aqui é só esse grupo pra fazer barulho. O importante é fazer barulho, né? Vai ganhar hoje. Com certeza. Quanto? 2x0 de novo. A torcida do Remo gritando porão, popó, na casa do Corinthians. Olha isso. O Cuca sendo vaiado na Arena Corinthians, hein? O Cuca acabou de ser vaiado aqui na Arena Corinthians. É o Remo, porra! Começa o jogo! Simplesmente o Remo e o Corinthians. O Corinthians precisa fazer dois, dois, pra levar pro estreno. Começou, começou, começou! Um minuto de jogo, gol do Corinthians. Adson, um minuto de jogo. O Corinthians não veio pra brincar, não. Esse jogo dá muita tranquilidade pro Corinthians. Já muda, muda completamente. Mano, o Remo tá tomando muita pressão, velho. Ó os caras, ó lá, ó. O Remo tomando uma pressão absurda, mano. Tá assustado, parece. Tá assustado, parece. Eu não sei se vocês perceberam, mas ali tava tampado. A torcida do Remo vai ver a torcida do Corinthians e vice-versa. Aí na hora do jogo eles vão lá e estampam. Tiram o pano que fica ali, ó, naquele vidro. Os seguranças esses de preto pediram pros torcedores saírem das cadeiras, tá vendo? Estavam em pé em cima, aí os seguranças pediram pros caras saírem. A torcida do Remo parece bem mais nervosa do que no começo do jogo. Tomou o gol e aí foi baque, mano. Você toma o gol no começo do jogo, é baque. Ó, ó como é que tá o cara aqui. Nervoso, bem nervoso. Ó que louca a bandeira do Pará, aí, ó. O Remo é o gol, é o gol, é o gol, é o gol. Quase corromou o Remo, recentei a torcida. O Marinho é a torcida. O Corinthians continua em cima, mas agora o Remo parece que tranquilo usou mais. Começou muito assustado no jogo e o Corinthians indo pra cima. Fazendo o que a torcida queria, né? Parece que tá naquele jogo, cara, que o Corinthians pode fazer igual a qualquer momento. Porque o Remo tá conseguindo se segurar bem. Acalmou, mas ainda... Esse cara famoso aí, que eu tô todo mundo tirando o ponto. A parte deve ter essa. Cara de roda, viu? Tomei ali. Esse aí, ó, esse aí. É famoso, não é esse que é, não. Eu sou leão, azul e liguei pra... Corre, moçada! Ah! Gol! 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 Vai acabar o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. Aplausos pra torcida do Remo. Aplausos pra torcida do Remo. Não foi um jogo tranquilo Longe disso pro Remo E também não foi um jogo tranquilo nem pro Corinthians Nem pro Remista O Remo fez o gol no começo O Remo andou no primeiro tempo Mas não conseguiu achar o jogo Não conseguiu achar o gol O Remo tava bem nervoso no começo Depois foi se igualando um pouco Mas o jogo foi inteiro do Corinthians No segundo tempo o Remo Tive que acabar como acabou o primeiro Vem começar como acabou o primeiro Mas tranquilo Pra segurar os empates Mas porém seguindo pra cima E a torcida É um time muito bom Olha lá, dois Remista Achei que era namorada É primo É primo, cara Não confunde as coisas aí Coração, como é que tá? Apertada, né, mano? Tomou o gol no começo Eu não esperava É, mano Jogando fora de casa É jogo difícil, né A gente sabe que o favoritismo é dos caras Mas tem que fazer a nossa parte, né De jogar Jogar mantendo O amor pela camisa E o respeito pela galera Que veio lá de Belém Você veio de Belém também, não? Não, mano, a gente mora aqui Ah, vocês moram aqui Mas são de lá Vamos de lá E tomar toda a saudade de casa Ah, boa Faz falta ou não faz O futebolzinho do seu time Porra, tu é doido, mano Faz muita foda Tem que sentir em casa com a galera aqui E você? Porra, tá foda, hein Rui, tá foda esse jogo Mas a gente vai conseguir A gente vai conseguir A classificação E vai conseguir Quebrar esse final da puta em casa Vai pagar o teu estado, caralho A caixa econômica vai tirar de ti Eu vou chamar já o Rony pra vocês, caralho Porra Rony, criador remo, né? Rústico Começou o segundo tempo Vamos que vamos Mais 45 minutos Se segurar Eu vou ter que ir embora mais cedo Porque se não Se der remo Eles seguram demais a torcida Parece que é Corinthians Aí eu fico até o final Quase que sai o gol do Corinthians Quase Sai da frente rolando E o Corinthians Chegando, moleque O Corinthians voltou Igual começou o primeiro tempo Pra cima do Remo Mas o Remo parece estar mais acordado agora Mais ligado Esse cara que anda a filma é então a maior que tá querendo Olha o Remo no contra-ataque, hein? Olha o Remo só no contra-ataque Olha o Remo só no contra-ataque Olha o Remo só no contra-ataque O pesadelo é que botada Tocida e o contrato Tá volando, até o inimigo Só no contra-ataque Nossa, lance, lance Isso Vai, tá, trapé Vai, ót Vai, deixa Vai, deixa Vai, deixa Vai, deixa Tá, chuva Tem uma bandeira da torcida organizada do Corinthians, não entendi nada aqui. Olha a tensão da torcida do Rio, todo mundo deixa eu falar um mapa. Rapaziada, 35 minutos, eu tô indo embora, porque o jogo tá prestes a acabar e senão eles seguram a torcida visitante. Principalmente se o resultado acabar do Rio de Janeiro que tá com o Remo se classificando, pode os torcedores do Corinthians querer brigar com o pessoal aqui, então eles vão ter que fechar e aí eu não consigo sair. Então eu já tô indo embora porque o homem entrou, mas mano, que jogaço. O Corinthians deu a vida, eu achei, mas não conseguiu. No começo do jogo ali que tinha que ter feito os dois gols, não conseguiu. Não sei como vai acabar esse jogo. Tem um amigo meu lá dentro, vai filmar, se fizer gol. Eu vou colocar aí pra vocês, mas eu não sei, velho. Pode ser que o Corinthians consiga uma virada absurda agora, nesses 10 minutos finais mais acréscitos? Pode ser. Pode ser que o Remo se classifique pra situação histórica. Pode ser. Então se inscreve no canal, deixa aquele like e, meu Deus do céu, provavelmente eu vou ficar sabendo disso já indo embora. Também já tem uma galera do Corinthians indo embora, os torcedores. Quem mora longe, esse horário de 9h30 é muito ruim, porque às vezes o metrô não chega, o trem não chega a tempo. E Itaquera não é no centro de São Paulo, pra quem não mora aqui, tá um pouco longe. Então eu que, por exemplo, sou da Zona Oeste, é bem longe, é questão de uma hora e meia, duas horas às vezes pra chegar aqui. Eu não sei vocês, mas o jogo, pra mim, só acaba com essa, rapaz. Não tem como. Pizzazinha, quinzão, pra cara, antes era 10. Gol do Corinthians. Vai pros pênaltis, amor? Vai. Gol do Corinthians. Gol do Corinthians. Vai pros pênaltis. Vai pros pênaltis o jogo. Já segundo o jogo, que ele sai o último jogo. Tava indo embora, voltei pra ouvir no rádio os pênaltis, velho. Fez com o Ícaro. E o Roberto bateu e fez. Um a um. Leona Canhoto, lateral esquerdo, toma distância pra bater. Pegue o Lua da área, mão na cintura, quarto a pito do juiz, segundo pênalti no reno. Bate outra bola, perda esquerda. Cássio pegou, velho. Que Cássio pega pelo de caralho. Gosta goleiro de seleção, caralho. Pegar mais um, Cássio. O Cássio vai pegar mais um, hein. Grava. Calma, calma. Calma, calma. Não vai dar pro Remo. Não vai dar, não vai dar. Já perdeu um pênalti e o Cássio a gente sabe que é gigante os pênaltis. A bola pro Colombo. Retorno. Retorno. Bidu autorizado pra cobrança pro timão. Lá vai pra bola, perda esquerda. Colombo. Galera, pô. Que caralho. Se não marcar, acaba. Se errar já era. Se errar. Se errar. Acabou. É o último. Se não marcar, acaba. Cássio de baixo no gol. Perdeu, acabou. Perdeu, acabou. Se o Corinthians fizer, acabou. Agora o Corinthians tem que fazer. E já era. Acabou. O Corinthians passou, velho. Passou nos pênaltis. No sufoco, na luta, na raça, jogando com a camisa que tem. Tinha que ser assim, moleque. Tinha que ser assim. Tava desenhado pra ser desse jeito. Parecia que a da Remo. No finalzinho, o Corinthians vai. Faz o gol que precisava pra levar pros pênaltis. E aí, pênaltis. Cássio brilha. Nem vi, mas... É pênalti pro Corinthians. Já sabe que tem Cássio pra brilhar. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Que loucura, mano. Que loucura. Saímo antes. Segue o Tute. E segue o Tute. Vamos que vamos. Falou. Falou.